Eu só não vou contar o nome do figura, mas depois conta o nome do figura, você vai gostar, é amigo pra caramba. Mano, o cara é da justiça, né? Aí tava num dos estados do Nordeste, senão ele fica bravo comigo. E a gente entrou nessa vibe, eu tava viajando e eu tava com outro amigo que é jurista também e a gente tava xingando pra caramba o artigo 25 do Código Penal, que é legítimo quando ele fez, né? Porque o CAPT, ok, usar moderadamente, ponteiro injusto à agressão, atual eminente direção de outro. Só que eu tava explicando pra ele que o direito penal alemão diz o seguinte, mano, o excesso, ele é sucumbido, não existe se tiver medo. Então o policial tá com medo da reação, então não tem o excesso. Então os parágrafos é que estragaram aqui no Brasil, porque a legítima defesa é validada no mundo inteiro, pô. E aí a gente trocando ideia, eu não sei como surgiu, mano, foi parar na maldita da audiência de custódia. E uma briga do cacete na audiência de custódia. Aquele dia, cara, a gente que é amigo, saiu brigado de lá. Tinha um promotor de justiça amigo nosso, tinha um outro cara. A gente saiu brigado. Saiu de polícia, pô. Mano, os caras saíram bravos comigo. Eu falei, mano, vocês são uns pau no cu, vocês ficam dentro do fórum, vocês não sabem o que tá acontecendo. E assim, é dificilmente você ver um cara ter entrada com esses caras, eles são meus amigos. Então você tinha de tudo ali, beleza. Aí, cara, Deus pune, mano. Passou uns dois dias, a gente se reuniu de novo, a gente tava num projeto junto, né? Aí ele olhou pra mim e falou, porra, tu joga praga. Eu falei, praga? Por que eu jogo praga? Ele falou, rapaz, eu vou te contar uma aqui. Você não vai acreditar. Eu falei, ó, lá vem, né? Ele falou, cara, fui na audiência de defesa, na audiência de custódia. Eu defendi aquele filho da puta, mano. Ele não, a PM ficou até brava comigo. Falei, mas óbvio, o cara cometeu um crime, o cara tava na, fez um, o cara fez aquela saídinha de banco armado, pô. Não me pergunta como liberaram o cara na audiência de custódia. Beleza, isso foi 11 horas da manhã. Não é caô, tá? 5 horas da tarde, ele parou no sinaleiro, o cara meteu a arma na cabeça dele. Aí ele falou, ih, doutor, foi mal? O cara falou, porra, mano, o cara que eu liberei me... Eu falei, tá vendo, mano? Aí ele, mano, olha como muda. Mano do céu, ele sentou à noite, a gente tava num coco bambu, o que acontece? Mudou o clima, porque ele contou pra gente, mas ele tava efetivamente nervoso. E ele tava querendo expor o que é ter um 38 com o cão, a retaguarda na cabeça. Ele falou, rapaz, eu olhei, eu achei que eu ia morrer. Falei, cara, a sua sensação... Você tinha que ter morrido, sabe por quê? Porque você ia virar um puta de um exemplo, a gente levava isso pro congresso. Porra. Cara, sem saber, a gente tava sentado em quatro juristas, e o único pela saco tinha sido soldado da PM, né? O restante, a galera... Aí eu falei, galera, agora eu vou... Aí foi o único momento, são meus amigos, sabe? Amigos mesmo. Foi o único momento que os caras me deram um espaço. E tem cara em tribunal superior lá. E eu falando com os caras, mano do céu, isso aí é rua. Quando a gente... Nada conta a história de vocês, mas quando você é formado, porra, no leite, que a mãe te deu, você tá estudando num colégio maneiro. É, você vai num colégio público, numa universidade pública, seu pai te deu um carro. Ali eu não ia jogando na cara, não. Eu ia falando a realidade com os caras. Pô, mano, tu ganhou um carro quando você fez 18 anos. Depois você foi pra faculdade. Depois você fez no escritório do teu pai. E a história é real mesmo. Tu fez no escritório do teu pai toda a parte da prática. Pô, a vida inteira sua foi ser bancada nada conta, mano. Seu pai venceu, fez pra você. Aí você passa e vai julgar alguém, mano, que você não tem a menor noção do que os caras fizeram no solo. Tipo assim, você nunca vai ser assaltado. Você tem carro blindado, pô. Você não podia ter carro blindado. Você não é um cara que libera os caras, fica sem carro blindado, baixa o vidro. E aí... Consciência social, pô. Não, e a comoção que deu. Aí é engraçado, né? Porque passou uns 15 dias, era todo mundo pró-polícia naquela porra. Eu falei, porra, mano... Converteu geral. Mas eu fiquei puto. O outro amigo nosso também ficou puto. Você conhece um que é procurador? Tá lá em Minas. Esse ficou bravo. Esse era o único que não é polícia e virou polícia, que é o grego. E ele ficou... Ah, isso é bom. Não, ele é meu parceiro. E ficou bravo também. Ele falou, pô, Evan Sinterraga, vai ficar bravo, mano. Porra. Entendeu? Mas você vê, a realidade, a galera só entende a realidade, quando a realidade bate nele, cara. Sim, cara. Mas eu vou falar, bicho. Você veio da merda. E você viveu a merda, eu acho que no mais alto nível, pô. Se tem uma polícia que vive intensamente polícia, é no Rio, né? Pô, você tem conhecimento de causa. Hoje, Deus te permitiu você estar onde você está. Você acessa N pessoas em vários níveis, em várias camadas. Quando você abre a boca, cara, você toca muitas pessoas, né? Não sei. Porque você conhece a merda, você venceu a merda, tá onde tá, e Deus vai te dar muito mais ainda. Mas você tem autoridade pra falar, e eles te escutam. O grande problema nosso, pô, eu sou oficial de polícia. E se Deus permitir, eu vou aposentar na polícia. Nós temos alguns exemplos que passaram pela polícia e foram, é, passaram pra delegado. E meio que, que o fato dele ter passado pela PM, quando eu falo PM, porque quem tá lá na ponta da lança, né, quem segura a porra toda é a PM, você sabe muito bem disso. E quando eu falo PM, é a PM mesmo como um todo. Não é unidade especializada, não é a PM como um todo. hoje em Goiás, é exemplo em Goiás, eu não tenho nenhum lugar sitiado em Goiás. É, cara, você acredita que... Dois polícias entram em qualquer lugar. Eu ia te perguntar isso, tem algum lugar que chega ao ponto de tá, tá, tipo, sitiado, que ninguém entra? Ou não? No Goiás, você já respondeu, mas é interessante, porque no Brasil, eu acho que em poucos lugares, todo mundo entra em qualquer lugar. cara, hoje, eu volto a dizer, né, a ilha chamada Goiás, hoje nós não temos e nunca tivemos, né, em decorrência... Mas vocês têm favela lá, área carente? Cara, não, lá nós temos áreas carentes, né, lá como o Cerrado é plano, né, nós não temos a figura daquela favela, morre, aquela porra toda, não, né, nós temos ali a figura dos locais menos favorecidos, né, que aglomera ali, queira ou não queira, são casas doadas, e aí meio que o crime toma conta ali, começa a tomar conta, vai criando as milícias ali e vão tomando conta. Hoje temos algumas regiões em Goiás, né, mas isso não limita a atuação da polícia. A polícia entra em qualquer lugar, ela entra em qualquer lugar e há daquele que impedir a polícia que entre, né, porque a polícia, ela vai voltar mais forte e aí o sujeito segurar o rojão, probabilidade, é, ela é inexistente quando se fala em Goiás. Então hoje, o policial em Goiás, ele é respeitado. Hoje, queira ou não queira, com a repercussão do caso Lázaro, né, eu não era de mídia social, não tinha Instagram, tinha porra nenhuma. Hoje eu tenho um ano e alguma coisa de Instagram, tô com 150 mil seguidores, meio que ali, minha página, ela gira em torno de 3 milhões de views por mês, né, e acaba que onde eu vou, meio que eu sou conhecido, eu cheguei aqui em São Paulo, o cara me conheceu, tava no aeroporto, o cara me conheceu, meio que a mídia, a rede social... E deixa eu te falar, você sabe, a gente falando de Instagram, já vou, eu vou, galera, eu sei que vocês estão curiosos, falou Lázaro, fodeu, né? Deixa eu te falar um negócio aqui, eu sei que você entende, mas deixa eu te perguntar um negócio, você entende de verdade, vocês entendem o que é o Instagram? Você tá com 150 mil, você consegue entender o que é o Instagram? Mano, o Instagram é o seguinte, se você tem uma empresa, ela é a frente de loja, então olha só, antes da pandemia, da maluquice da pandemia, que deixou todo mundo em casa, tipo call, como meeting, zoom, isso não era, não funcionava, ninguém usava, quando a pandemia veio, explodiu, a gente tava falando da minha filha aqui, Mano, pensa numa mina pica, a Yasmin do nada, ela tem 22, então foram três anos, ela tinha 19, ela me ligou, ela falou assim, aí Ege, o mundo mudou, falei pronto, é, porque desde os 16, mano, desde os 16, ela quer mudar o mundo, pensa numa mina alopeia, prada, você acha, você tem que conversar com ela, tu vai gostar, ela é séria, assim, uma alope prada, aí ela falou assim, ó, é, o mundo mudou, falei pronto, a princesinha fofoquinha, agora tá falando que o mundo mudou, e aí ela falou, não Ege, mudou, ó, o Gustavo Lima deu 725 mil conexões no YouTube ao vivo, que ela é do digital, né, falei impossível, a Beyoncé deu 430, como é que o cara aqui no Brasil arrebentou, era a maior visualização do YouTube do mundo, até então, a Beyoncé, caralho mano, quando eu olhei, tinha mesmo, e depois foi pra um milhão, e a Maria Mendonça dois, e a menina tinha razão, o mundo mudou, depois disso, cara, os shoppings estão numa luta pra não perder volume, porque a galera não precisa mais ir na vitrine da marca, porque tem a vitrine aqui, já quando você, você hoje consegue montar uma empresa e montar frente de loja, agora, o nosso Instagram, o meu, o seu, o que que é? É mano, é as 48 leis de poder estalada aqui na lei 5, mantém a sua reputação acima de tudo, e as pessoas vão seguir você, então o Edson, quando você tá aqui, você é uma personificação, você tem um storybird, sem reparar, viu o seu Instagram, é um baita de um storybird, você é pai de família, sua história, você é pai de família, você é policial, você tem a figura do guerreiro estalada ali, você tem o arquétipo do governante, muito forte, você comanda, não só porque você é treinante coronel, mas porque você tá ali, e você tem uma unidade que a galera, o Instagram, cara, ele passa a ser a audiência, você viu, o que você falou de três mãos é a audiência, e o que que a galera quer, por mais que os pais de esquerda fiquem bravos, por mais que a galera, cara, a molequeira gosta de figuras de homem, porra, homem mesmo, sabe, que o cara chega lá e fala, porra mano, fui lá e resolveu, porra cara, fui lá e fiz, então o seu Instagram tá crescendo tanto, porque, e vai crescer muito, você vai chegar, você vai ver, 150 mil, daqui a pouco, você vai dar uns saltos, que quando você ver, vai pra um milhão, um milhão e meio, aí vira essa bagunça, né mano, eu tenho, mas, cara, eu, às vezes eu penso, cara, eu não queria isso, tipo, mas cara, se você, você sabe qual, mas então, parece que eu faço todo dia, mas por que que você tem que querer isso, sabe por que que você tem que querer isso, ó, por exemplo, eu conto sempre a história, pau no cu do Felipe Neto, como processando que ele é arrombado, esse cara chega, e ele tá lá, detonando a molequeira, ferrando, os exemplos dos meninos, tão sendo aquilo lá, quando você vai pra internet, mano do céu, o exemplo do cara que tá vendo, o cara fala, pô mano, cara, se liga, tem jovem, tem cara mais velho, que o cara olha e fala, cara, eu quero ser igual a esse cara, ou pô, eu sem espelho, então assim, você é espelho, Martin Luther King já dizia, né, o problema não é o latido dos maus, é o silêncio dos maus, então mano, que Deus não minta o seu cara, mesmo que você fique com 2 milhões, que aí você vai ficar o policial mais conhecido do Brasil. Porra, eu me sinto muito feliz hoje, porque é exatamente esse ponto, né, a geração, Paulo Freire aí, né, que acaba que distorceu muita coisa aí, e principalmente nos colégios, né, que a gente, agora eu comecei a ser chamado pra, da palestra, porra, nunca imaginei essa, isso, né, e acaba que a gente vai, e a galera gosta, principalmente colégio militar, isso aí, a gente conta um pouquinho da nossa trajetória de vida, e um pouquinho da, da vivência nossa, né, do mundo militar, operacional. Mas sabe onde você devia, cara, até aí eu vou te indicar pra uns lugares, pensa nisso, sabe onde a sua palestra vai encaixar pra cacete, aí galera, quem estiver vendo o Edson, você tem empresa multinacional, empresa grande, suas equipes estão reclamando, principalmente equipe de venda, você sabe o que você precisa palestrar? Só ser você, você sabia que, uma empresa é uma guerra, mano, ou você fatura, ou você cresce, ou você morre, dentro dessas, eu vou te indicar pra uns caras que são meus amigos, que é o Alfredo, aqui do G4, porque assim, a venda deles é muito arrojada, eles são uma guerra, quando você entrar lá, mano, o mundo corporativo é, ali é pau e bomba, ali é pau e bomba, e ali, quando você fala, você só precisa ser você, não precisa falar nada de empresa, só precisa ser você, por quê? Porque todo mundo que vem trabalhar todos os dias, eles querem se sentir na trincheira, eles querem se sentir em operações especiais, porque, dado a realidade do cara, é isso que o cara faz.